Me Disseram Bem vestida é igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, escraresça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Você é feito de aço Feito meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me Disseram que ela foi vista com outro No buscão preto pela cidade a rodar Bem vestida é igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, escraresça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Você é feito de aço Fez do meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Com seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Buscão preto Você é feito de aço